Um grande abraço, imagens dos... Amigos do Sport TV, um grande abraço. Imagens do estádio Atahualpa de Quito, com capacidade para 42 mil pessoas. Você a partir de agora acompanha conosco Equador e Colômbia, eliminatórias da Copa do Mundo de 98, a chave sul-americana, o Sport TV ao vivo com uma exclusividade, mostrando pra você Equador e Colômbia, a partir de agora e já com as duas seleções no gramado e os hinos nacionais sendo executados. A expectativa é muito grande, Equador e Colômbia lideram, a Colômbia lidera a chave, Equador é o segundo colocado nessa chave sul-americana, Colômbia está em primeiro lugar com 10 pontos, Equador é o segundo com 9. Tivemos um jogo já por esta rodada na chave sul-americana, ontem o Uruguai venceu a Bolívia por 1 a 0, gol de Penha contra, estádio centenário com 75 mil pessoas lotado, acompanhando e torcendo, claro, vibrando com a vitória do Uruguai em cima da Bolívia 1 a 0, hoje ainda temos Paraguai e Chile, Venezuela e Argentina, e você acompanha conosco com a exclusividade Equador e Colômbia. A expectativa de Telmo Zanini para esse encontro em Quito, e claro, a expectativa dos colombianos jogando fora de casa, a Colômbia que lidera essa chave sul-americana com 10 pontos. Boa tarde, Telmo. Boa tarde, Sérgio, boa tarde, amiga, amigo do Sport TV. Um jogo em clima de festa, um estádio totalmente lotado, e além disso, um ginásio próximo ao estádio, com capacidade para 15 mil torcedores, também lotado, porque havia mais de 70 mil pessoas querendo comprar ingresso para esta partida ontem à tarde. A polícia teve que intervir, e aí a solução foi, além de lotar o estádio, de colocar uma tela gigante, um telão gigante, no ginásio, para ver se controlava um pouco o ânimo, já que o jogo não está sendo mostrado ao vivo para o Equador, não está sendo mostrado ao vivo para Quito, desculpa, para o Equador sim, para Quito não, conforme o regulamento das próprias partidas da eliminatória da Copa do Mundo. É um jogo num clima, que deve decorrer num clima muito tranquilo, porque os dois técnicos são colombianos. O professor Francisco Pátio Maturana, que foi o homem que conduziu a Colômbia às duas últimas Copas do Mundo, foi o homem que formou essa extraordinária linha de craques colombianos, que começou com Valderrama e hoje tem Rincon, Asprila, Aristizábel, etc. E Francisco Maturana, agora no Equador, deixou na Colômbia o seu discípulo, o seu pupilo, Hernandario Gomes. É um jogo de dois times que procuram jogar com a bola no chão, que procuram dar espetáculo, e não é à toa que são os líderes da classificação da zona sul-americana. Temos aí as imagens do estádio que tem a sua capacidade lotada, como já bem colocou o Telmo, com mais um ginásio, com 15 mil pessoas acompanhando através do telão. Portanto, é realmente muito grande toda a expectativa criada entre Colômbia e Equador, num choque de líderes nesta chave sul-americana, que o Sport TV mostra a partir de agora, eliminatórias para a Copa do Mundo da França, a Copa do Mundo de 98. De imediato, já informamos que a geração é da TV Caracol, e temos aí alguns problemas de áudio que nos chegam, de vez em quando o áudio entra com a narração do locutor da TV Caracol, de vez em quando o áudio foge, portanto, o amigo do Sport TV não precisa ficar preocupado, não é o seu aparelho de televisão, é a geração lá da TV Caracol, que sempre é enrolada, e que já nos deu muito susto aqui pela Sport TV. Pelo menos temos a imagem desta vez, porque no último jogo da Colômbia, quem nos acompanhou viu que nos primeiros 10 minutos não chegava sequer a imagem. Agora está uma transmissão aí muito bem feita, belas imagens, e tudo pronto. No início desta partida, onde estarão em ação vários jogadores conhecidos do público brasileiro, e que até atuam em times brasileiros. Por exemplo, no Equador, o Rivera, lateral direito do Flamengo, e o Tenório, que chegou a jogar, chegou a estrear no time do Vasco da Gama. O Equador aí de amarelo, a Colômbia com um bonito uniforme azul, a Colômbia tem Aristizaba, o do São Paulo, tem Fred Rincón, do Palmeiras, e tem a fera, né, Faustino Asprila, número 11, que anda gastando a bola. E aí, mais uma vez, você tem a imagem da torcida, que está animadíssima para essa partida, Colômbia e Equador, você vê, pelo lado do Equador, o Capurro, que é o capitão, pelo lado da Colômbia, o Valderrama, eles estão lá juntos, ao Horácio Elizondo, o árbitro argentino, e os momentos que antecedem a esse encontro, aí você vê o Faustino Asprila, Valderrama, jogadores fazem o tradicional cumprimento ao trio de arbitragens, e também, obviamente, aquela foto tradicionalíssima, com os dois capitães e o trio de arbitragem. Temos a escalação ainda de forma prévia, ainda não temos a confirmação total, e já já a gente vai confirmar as duas equipes, Equador e também Colômbia, que dentro de instantes começa a rolar a sua bola, aqui pelo Sport TV. O tempo parece estar bem firme, sol de fora, expectativa muito grande. Vamos com a Colômbia, que já está confirmada, primeiro o Equador aí já aparecendo, Morales número 1, o Rivera, bom, aí está a escalação da TV Caracol, portanto, Morales, Rivera, Tenório, Montanho, Capurro, Carabalho, Hurtado, o Gilson de Souza, brasileiro naturalizado, o Aguinaga, Delgado e Hurtado, técnico é o Maturana, a escalação do Equador está aí, você vê o banco de reservas da seleção ecuatoriana, com Chevalos, Obregon, Fernandes, o De La Cruz, o Schmidt, Burbano e Mendes, portanto, confirmado, o time do Equador que joga de amarelo. Seleção colombiana, também já estava confirmado, você vê aí o goleiro que é o Mondragon, temos o Cabreira, o Bermúdez, Lopes, Galiano, Álvares, Serna, Rincón, Valderrama, Aristizabal e Asprilha, o técnico é o Hernan, Darío Gomes, está aí o capitão, o Valderrama. Banco de reservas da Colômbia também já estava definido, você vê aí o Calero, de Ávila, Lozano, Palácios, Moreno, Quinhones e Ramírez. Portanto, tudo pronto, teve a Caracol colocando aí já a escalação de forma oficial, e você vai vê-lo já já em ação, pelo lado da Colômbia, pelo lado do Equador, esses jogadores que realmente estão aí na primeira linha do futebol, e jogando inclusive aqui, como é o caso do Aristizabal, que sem dúvida nenhuma é uma peça importantíssima, no esquema do São Paulo, o Rivera que vem tentando se firmar na lateral direita do Flamengo, o Mondragão que é um goleiro, que tem aí o seu reconhecimento até de forma internacional, o árbitro é esse aí, o Horácio Elizondo da Argentina, não, não é esse, é o auxiliar. O árbitro está ali no mercado. Estamos mostrando justamente, o árbitro está com a bola, estamos mostrando a imagem do auxiliar, e o árbitro está com a bola ali, o Horácio Elizondo da Argentina, o Rubem Boquete, e o Oscar Olag, são os dois auxiliares, auxiliar número um é o Rubem Boquete, e auxiliar número dois é o Oscar Olag. Aí o mais geral do banco de reservas da seleção colombiana. Seleção colombiana, por sinal, joga completa, tem tanta fartura de craques, o Hernando Aril Gomes, que deixa, se dá o luxo de deixar no banco o Lozano. Número oito, um excelente, elegantíssimo jogador, que já atuou no Palmeiras também, passou na temporada no Palmeiras. A gente pode notar também que o vento está ali, tipo brisa, né, no estádio. Papéis voando, e o Horácio, o árbitro argentino Horácio Elizondo, está aguardando aí alguma coisa, para que possa dar a ordem que a bola role. O estádio Atahualpa, em Quito, um estádio, como já dissemos, com capacidade para 42 mil pessoas. você tem uma imagem geral aí, das proximidades, do estádio, um estádio amplo, um estádio bonito. E o gramado parece também estar em bom estado. Está aí o Horácio Elizondo, a torcida equatoriana canta, incentiva os jogadores, batem bola. Mais uma vez, lembramos que o Equador joga de amarelo, já que as duas seleções têm a camisa amarela como titular, no caso, está jogando em casa. O Equador está jogando de amarelo, a Colômbia jogou com a camisa número dois, o segundo uniforme, uniforme azul. O Horácio Elizondo agora apita, e está determinando ali, que a bola seja colocada no centro, para que possa rolar para o primeiro tempo, já temos um pouco de atraso. Jogo marcado inicialmente para as 2h30 da tarde, são 2h36, já temos seis minutos de atraso, um atraso normal. O sol que estava aberto, já não está mais, o tempo fica nublado, como podemos perceber, o vento já corre solto no estádio, e aí vamos ter a expectativa da bola rolar para o primeiro tempo, de Equador e Colômbia, chave sul-americana, eliminatórias da Copa do Mundo de 98. E a bola rolou, sai jogando Equador, e a Colômbia já retoma. tentativa com as brilhas, sai do gol, Morales, começa com apetite a seleção colombiana. já está parando o árbitro, marcando a primeira falta do jogo. Os movimentos iniciais de Equador e Colômbia. seja a falta aí exatamente do Montanho. A primeira falta do jogo. é o Capitão Camisa Número 6, o Capurro. Rincon empurra, ficou com ela o Rincon. Cerna. Esse é o Valderrama. Já vai sonando o Camisa Número 3. Vai chegando ali o Galeano, atrás com o Valderrama. Bola mais uma vez rolada, tem o Cabreira. É o Cabreira. Novo Galeano. Alvarez. Seleção colombiana troca passes no seu campo. Cerna. Rincon bate nela, joga mais atrás. Girudo Lopes. Apertou ali o Camisa Número 7, o Gilson de Souza, a bola acabou batendo nele. E saindo em lateral, você está vendo aí o Camisa 3, Galeano lateral esquerdo da Colômbia, que vai cobrar o lateral. A Colômbia vai procurar tocar a bola, não vai ter pressa nenhuma neste primeiro tempo por um fator muito simples, a altitude. Você pode pensar aí em casa, mas como? Os colombianos de Bogotá ficam a 2.800 metros, quase a mesma altura de Quito. Mas não é isso. É que todos os jogadores colombianos, exceção de dois deles, jogam, vivem a nível do mar. E, portanto, a Colômbia teve apenas uma semana para preparar os seus jogadores na altitude. Dola vem empurrada na frente com as prilhas, correu demais, acabou saindo pela linha de fundo, tentativa do passe do Valderrama, e mais uma vez você vê aí o Morales, que vai repor pelo Equador, a torcida equatoriana vaiando, o sol pintou de novo. E já sai jogando mais uma vez a seleção equatoriana. Capurro. Mais uma vez, lembramos aos amigos do Sport TV que a geração da TV Caracol ainda não estabilizou, a TV Caracol na sua geração não estabilizou o áudio ainda. Não sabe se vai mandar para nós o áudio limpo, o áudio ambiente, ou então se vai mandar esse mixado com a voz do locutor equatoriano, aliás, o locutor colombiano por trás. Vamos ver. Esse é o Galeano. Valderrama. Me parece que está chegando o áudio de alguma emissora de rádio. É verdade. Está narrando rápido demais para a televisão, né, Telmo? Mas faz parte das eliminatórias sul-americanas. Faz parte já do folclore esses detalhes assim na transmissão. Está aí posicionado, camisa número 6, o Capurro, que é o capitão equatoriano. É a chave sul-americana. A gente dá uma passada geral. A chave sul-americana que traz a Colômbia em primeiro com 10 pontos. O Equador é o segundo com 9. Portanto, é um choque de líderes Equador e Colômbia. Em terceiro está o Uruguai que venceu ontem com 6 pontos. Olha a chegada aí. Bola afastada pelo López. Concluindo o Uruguai em terceiro com 6, a Argentina em quarto com 5. Depois temos empatados o Chile, o Paraguai e a Bolívia. Todos na quinta posição com 4 pontos. A Venezuela está em último, não marcou ponto algum ainda. Espera marcar hoje contra a Argentina, né? Para terror do Passarela que se não vencer a Venezuela hoje ficará com a corda mais bamba ainda do que já está. Mas a Venezuela promete pelo menos um empate contra a Argentina, jogo em São Cristóvão. que vai ser disputado esta noite. E em Assunção, o Paraguai recebe o Chile já com também todos os ingressos esgotados para esse jogo Paraguai-Chile. Olha a tentativa com a Torrena. Bola chutada. Toca nela. Mondragão manda para fora uma bola perigosa. Até um chute de trivela no cantinho, hein? É, boa presença do Mondragão, goleiro do Independiente. Olha lá, atento. Primeiro escanteio para o time do Equador. vem para a cobrança o Aguinaga. É a Féria Equatoriana camisa no meu 10 Alex Aguinaga. Aí você tem a câmera atrás do gol do Mondragão. Aguinaga vem para a cobrança. Bola na grande área. Toque do montanho, a bola afastada, Capurro bateu nela. Nem cruzou, nem chutou, isolou para a lateral. Foi uma coisa horrível esse chute do Capurro. Agora o Equador também num ritmozinho muito lento para esse começo de jogo. Seria de esperar que forçasse um pouco mais. Vamos aguardar ver o que o treinador Pátio Maturana planejou para o seu time. Mais uma vez o replay do chute pela seleção do Equador e a bola desviada pelo Mondragão no primeiro escanteio do jogo. O Alderrama para a cobrança de mais um lateral. O Equador aperta a marcação, você vê. Jogadores equatorianos no campo da Colômbia e o Galeano demora muito a fazer a cobrança. Está conversando demais ali o árbitro Horácio Elizondo. E vai gastando o tempo que pode a seleção colombiana através do Galeano. O Alderrama domina. Alistia Zabal. Asprilha encontra ali ao lado. Tabela, bola cortada pela zaga equatoriana. Seu camisa número 5, o Tenório Asprilha quer tomar dele. Olha a chegada na frente da tentativa do Equador. o chute, a bola pela linha de fundo, o Delgado. Num bom momento, a bola esticada até o Delgado. Saiu o Delgado voltando e a gente vê de novo. Está em posição legal. Montenho dava condições, ele foi mais rápido, bateu também de drivela, de pé esquerdo, isolou. é um belo chute, ele pega de prima ali, ó. Pouquinho mais no meio da bola, ele colocaria no gol. E o Mondragon que vai repor. Logo mais, tem Grêmio e Flamengo ao vivo hoje, 8h30 da noite, campeonato brasileiro aqui pelo Sport TV. Asprilha, Alderrama, Alistia Zabal de bicicleta. Bola pela linha de fundo. Teorista Zabal jogador de São Paulo. Que fez um belíssimo gol de bicicleta no jogo São Paulo e Palmeiras, só que de dentro da área. Ele gosta. Goi no Equador. Já passamos de 7 minutos e meio. Capurro, capitão equatoriano. Aguinaga, Capurro de novo. Bola tocada pelo Delgado, Aguinaga vai chegando pela ponta esquerda. Ele leva a marcação do Cabreira. Ainda Aguinaga insiste no lance, faz o cruzamento. Bola muito mais para o Montanho, até para o Mondragão. O Montanho não quis saber, bateu nela, jogou para fora. Foi exatamente o camisacinho com o Bermudes. Está colocado Aguinaga. Ele cobrou sempre do lado direito ou do lado esquerdo. O Brasso de Corn é sempre com o Aguinaga. Bola passando por todo mundo. e vai saindo pela linha de lateral, é favorável à seleção colombiana. Primeiro tempo de jogo, estamos com imagens ao vivo do estádio Atahualpa de Quito. Equador e Colômbia, chave sul-americana, eliminatórias para a Copa do Mundo da França em 1998. Só para recordar, lógico, o Brasil como campeão do mundo e França o país sede, já classificados para a Copa. As eliminatórias rolam por enquanto já em todo o mundo. Tem rodada europeia também hoje, como tiveram jogos ontem. e na América do Sul se classificam os quatro melhores. É diferente do que foram as últimas eliminatórias, quando o Brasil participou de um grupo, era a cabeça de um grupo, a Argentina de outro. Desta vez é um turno só, jogos, é um grupo só de nove países, jogos de ida e volta, e os quatro primeiros colocados terão passagem garantida para a França. agora tocada de cabeça pelo Álvares. Esse é o Serna. Aguinaga. Tem a seleção com a Torrena, Aguinaga tenta jogar da pessoa, o Serna vai lá. Esse baixinho, é bom de bola, enjoado, bom marcador do Serna. Desativou na frente do Aristizábal. Estava ao lado dele o Asprilha, mas a bola acabou sendo tocada pelo Aristizábal, saindo pela linha de lateral, está aí o Capurro para fazer a cobrança. O Ivan Hurtado está ali próximo dele, o Hurtado está jogando inclusive com uma bandagem ali na mão esquerda. Capurro prefere jogada para frente, procurou ali o Delgado. Quem chega é o Gilson de Sousa, o brasileiro naturalizado equatoriano. Ele força a jogada, a bola acaba sendo cortada, Lopes toca a canela, olha o Mondragão, que bola atrasada pelo Lopes, bola marota do Lopes. Quem não está uma brincadeira é o Augustinho Delgado, está ali na espera, olha só. O Lopes atrasou sem olhar, quando olhou chegou a abrir a boca ali de espanto e o Mondragão acabou tirando de qualquer maneira. Lopes pediu para entregar o ouro, foi esbanjar categoria demais, atrasar a bola para o goleiro sem olhar e por pouco não habilita o Agostinho Delgado que estava ali atento. Mondragão mais atento ainda foi lá, deu um bico, isolou, a Guinéga vai fazer a cobrança, o terceiro, corre para o Equador. Agora pela direita. cobrança chegada e a bola acabou sendo tocada pelo hurtado e acabou indo para fora. E aí você tem o nosso canal de comunicação, nosso endereço eletrônico, você pode anotar e anote aí www.globosat.com.br é o nosso canal de comunicação, nosso endereço eletrônico, informações sobre todos os eventos transmitidos pelo Sport TV, toda a nossa programação dos canais Globosat. E quem ligar hoje vai ver que hoje é um dia de futebol quase total aqui no Sport TV porque além desse Colômbia e Equador teremos Grêmio e Flamengo e logo depois Argentina e Venezuela. Jogões de bola. É isso aí. Você acessa de casa todas as informações não só do Sport TV mas também de todos os canais Globosat. Bola na mão do Mondragon. Ele vai fazer a reposição já passamos de 12 minutos de jogo. Primeiro tempo Equador e Colômbia empatam 0x0. Telmo, o que está te parecendo esse início de jogo? Que a Colômbia está conseguindo o que se propôs. Está levando o jogo em banho-maria joguinho muito de passes muito trocados pouca velocidade está conseguindo o que quis o Equador precisa forçar um pouco mais se pretende a vitória. Está aí o Eduardo Hurtado marcação do Serna sempre atento o Serna bola volta para ele depois de ser tocada pelo jogador Bermudes toca na bola o Álvarez Valderrama Galeano bola muito comprida do Valderrama também passou sem olhar cobrança do Rivera Gilson de Souza esse é o Aguinaga lá pela direita de novo o Rivera no cruzamento a tentativa do toque de cabeça a bola foi afastada pela zaga colombiana o último toque foi do Tenório tentativa era desse aí o Delgado é mais um córner o quarto escanteio para a seleção do Equatornano no primeiro tempo aos 13 minutos mostra aí que o Equador quer jogo Alex Aguinaga prefere a cobrança curta Rivera entre afasta de qualquer maneira bola chutada de qualquer maneira ali pela zaga o Rivera bola chegando para o Aguinaga é mais um escanteio é o quinto escanteio para a seleção Equatornano com 14 minutos e meio o Aguinaga vai sem pressa torcida Equatornano tenta empurrar ele vai para a cobrança o Aguinaga expectativa do Mondragão e dos jogadores da Colômbia na grande área levantamento de bola do Aguinaga a bola passando não passando mais um escanteio pode notar aí é o sexto escanteio aí você vê o Mondragão de novo o Aguinaga ele cobrou 5 escanteios pela direita e um pela esquerda Aguinaga levanta o toque de cabeça chegada no Hurtado bola pela linha ali no fundo fez o mais difícil pegou embaixo da bola e colocou para fora o Aguinaga mas o Aguinaga finalmente conseguiu acertar uma cobrança que ele está parece que está desmotivado está muito devagar o Aguinaga e até foi vaiado pelos próprios torcedores tamanha lerdeza que ele está indo para esses escanteios bateu 5 muito mal esse sexto aí finalmente ele conseguiu encontrar um companheiro dentro da área e aí foram os companheiros que falharam o Mondragão faz a reposição Aspiria bate na bola aí esse Zabal está bem adiantado ele toca de cabeça e joga para fora cobrança do Capurro Serna bate na bola a bola fica com o Ivan Hurtado ele vira joga para o Rivera jogador do Flamengo está aí o Rivera busca a jogada pelo meio Aguinaga faz grande jogada em cima do Bermúdez vai-se embora Aguinaga por baixo na bola bom corte muita tranquilidade do Ramirez Rincon de novo o Rincon tentou a jogada com o Cabreira a bola foi colocada para trás e aí chegou até o Morales A seleção colombiana parece que está meio desinteressada do jogo Não, não é a tática é o que se propôs o irmão o irmão Darío Gomes ele quer esse jogo mesmo os jogadores apesar de acostumados de terem vivido na altitude eles estão jogando longe a Colômbia tem nove jogadores que atuam no exterior então uma semana só não foi tempo suficiente para aclimatar os jogadores à altitude e eles também tem o famoso sorote aquele mal das alturas que dá tontura sangramento etc e tal por isso estão nessa tática de fazer o jogo andar bem devagarinho os jogadores não se esforçarem muito no começo guardar as energias para o segundo tempo Capurro matou no peito escorregou o Rincón toca atrás com o Cabreira bola no meio com o Cerno ele deixa passar para o Bermudes está recebendo aí o Asprilha jogada do Montanho tomou dele Ivan Hurtado toque de bola da seleção com a Tulena Caraballi camisa 5 Tenório agora a Rivera são imagens do estádio Atahualpa em Quito eliminatória da Copa do Mundo olha o Carlos Valderrama por baixo na bola apenas lateral ele o seu indefectível cabelo você conhece o Valderrama a qualquer lugar a qualquer distância né Tel é verdade aí o Wagner Rivera para a cobrança Ivan Hurtado as priga recua olha este Zabal também bola pela linha de Zaga Montanho Capurro bola bem recuada agora até o Morales Superliga Masculina de vôlei joga os exclusivos ao vivo a partir do dia 19 aqui no Sport TV primeiro tempo passamos de 18 minutos estamos com quase 19 0 a 0 Equador e Colômbia Ivan Hurtado o Gilson toca na bola Carabalho tenta abrir aí tentou fazer o que não sabe joga pela linha lateral a cobrança é para o Galeano pela seleção colombiana e a torcida protesta porque a expectativa era de um grande jogo de um futebol muito bem jogado e os dois times até agora vão frustrando essa expectativa seria ideal se saísse um golzinho aí para qualquer lado para ver se a partida se anima um pouco mais Cerna Rincon vamos ver essa descida da seleção colombiana Cabreira Cerna de novo ela vai sendo girada a tentativa pelo meio olha o Rincon chegando olha as o Asprilha derrubado é uma falta perigosa é uma falta frontal um bom momento para a seleção colombiana o Asprilha fazendo jogada individual o Montanho chegou e fez a falta vamos ver agora a chance para a seleção colombiana você vê que o Morales já está posicionado na sua trava esquerda enquanto a gente está revendo aí o momento da falta o Asprilha já ia passando o Montanho foi lá e derrubou por outro ângulo você revê o Asprilha dominou e o Montanho por trás empurrou e o Morales vai arrumando a sua barreira que vai ficar ali na altura da marca do pênalti o Asprilha próximo da bola o Valderrama também aí o Morales está preocupado o Ápito contra os passos o Hurtado fica próximo da bola está ali próximo também o Bermudas que bate forte o Asprilha no jeito vamos ver se sai jogada ensaiada o Valderrama está pertinho da bola o Bermudas é o 5 e aí você tem uma visão frontal mais uma vez ali o árbitro ele não quer que o Capurro fique ali sentar na linha de onde está a barreira olha o Asprilha na cobrança a bola bate na barreira também essa barreira quando muito estava uns 7 metros e meio 8 no máximo velho problema que as arbitragens não conseguem colocar a barreira na distância regulamentar bola na mão do Galeano ele vai para a cobrança estão jogando laranja no Galeano ele faz uma cobrança curta procura Valderrama Hurtado faz a marcação Gilson também a bola chega para o Bermudas baixinho Serna Vincondo de graça para o Ivan Hurtado Serna retoma o Aguinaga toma dele o Gilson briga com o Bermudas aliás com o Álvares falta já marcada e já cobrada velocidade a saída de Mondragon entrou solando ali Hurtado acabou dando falta do Álvares na verdade os dois solaram ficou pior para o Álvares os jogadores colombianos estão reclamando com com o árbitro argentino os revelantes Valderrama reclama o Aristizabal também o Asprilha botou o dedo na cara dele o Rincon manda os dois saírem de perto para não ter nenhum problema teve ali o técnico equatoriano o Francisco Maturana o colombiano dando instruções ao Capurro aí está o Francisco Patio Maturana elegantemente vestido como sempre vai sair cartão amarelo para o Aristizabal ele falou demais por reclamação não foi pela falta não e o árbitro ameaça o Asprilha também aliás o Asprilha não o Rincon desculpa e o Asprilha continua reclamando agora faz parte também do jogo de cena colombiano ganhar esse tempo todo na cobrança de uma infração vai o Capurro Aguinaga bate para o gol o Mondragão só olhou a bola passou por ele saiu à direita chute do Aguinaga o primeiro chute do Aguinaga aos 23 minutos do primeiro tempo está aí o Mondragão do detalhe para a cobrança do seu tiro de meta permanece 0 a 0 olha só o Aguinaga limpou e bateu para o gol uma bola perigosa o Mondragão estava nela foi um chute venenoso do Aguinaga olha o derrama briga com o Rivera entra o Aguinaga toca na bola esse é o Montanho e vai o Hurtado bate com o Clássio na bola a bola chega aí para o Gilson Hurtado Aguinaga recebe o Rivera se manda você confirma aí o cartão do Victor Aristizabal da Colômbia primeiro cartão amarelo do jogo boa jogada do Rivera deu um drible sensacional no Galeano acabou derrubado o Rivera arbitragem dá apenas o tiro de meta não houve nada ali houve apenas um choque do Galeano com o Rivera por isso o tiro de meta mais uma vez para o Mondragão Free Jazz exclusivo amanhã a partir das nove e meia da noite no Multishow a gente está revendo aí o lance eu achei que foi falta é foi falta sim as brilhas joga na frente Alice e Zabal na briga pisa na bola escorrega Montanho fica com ela está bem na zaga Montanho Ivan Hurtado outro Hurtado Eduardo toca atrás com Gilson procura jogada pelo meio Alvarez por baixo na bola com classe categoria Rincón é o terceiro passo que o Rincón dá para ninguém ou para o adversário ou então dá no fogo Aguinaga Alvarez vai lá tenta tomar dele está valendo tudo Carabalho esse é o Hurtado Inverte jogada com Rivera o lateral de muita explosão Rivera ele parte o Aguinaga prende acaba recebendo a falta do Galeano os jogadores equatorianos reclamam o Hurtado só pede calma para o Galeano vamos rever é mas tem que sair um cartãozinho ali né Tel é sem dúvida vai direto na perna do adversário no joelho não tinha razão nenhuma para fazer essa falta cobrança do Rivera já passamos de 25 minutos primeiro tempo de jogo permanece zero Equador zero Colômbia olha o Asprilha fez falta também isso não deu nada o Lundiaspia está jogando na lateral direita e agora o Capur vai lá e dá o troco vai sair amarelo para o Capur ou o seu Horácio segura o jogo ou vai ficar esquisito já mostrou amarelo para o Capur e o Horácio Elizondo faz sua estreia hoje em jogos de eliminatórios de Copa do Mundo ele é um árbitro internacional há três anos três anos que ele vem apitando jogos pela Libertadores jogos pela Supercopa dos Campeões e faz estreia em Copa do Mundo o Alpes toca na bola devolveu o Galeano o Hugo Galeano toca na frente Alice Zaba boa jogada limpou ali em cima do Tenor e acabam recebendo falta e logo mais a sequência das eliminatórias da Copa 98 você vai contar Venezuela e Argentina hoje 11h30 da noite aqui no Sport TV portanto um dia com muito futebol começamos agora com Equador e Colômbia depois 8h30 Grêmio e Flamengo 11h30 Venezuela e Argentina Cerna esse é o camisa 13 o Cabreira tocada pelo Rincón Cerna Álvarez toques de primeira Valderrama serve o Galeano bola voltando com o Valderrama Moaguinaga na frente dele ele mexe com o Álvarez se apresenta o Rincón bate na bola Álvarez a seleção colombiana como já bem colocou o Telmo vai gastando tempo vai gastando a bola Cerna Valderrama o Equatoriano faz a marcação mas ninguém aperta por isso a seleção colombiana toca a bola Galeano e vão tocando no campo Equatoriano Álvarez de novo o Cabreira são toques laterais e a bola vai chegando de novo agora no campo colombiano com o Galeano esse é o López Leonel Álvarez de novo o Galeano Aristizabal toca atrás com o Valderrama de novo Aristizabal bola no fogo não deu para o Rincón o corte do Gilson mais uma vez se antecipa bem o Cabreira rouba dele Bermuda esse foi quem acionou o Galeano impressionante meio de toque na bola que a seleção colombiana está dando são especialistas deixou tocar a bola olha o Valderrama bom momento clareou bateu para o Galeano o Morales pegou primeiro bom momento no toque de bola colombiano o Valderrama apontou atirou e o Morales pegou vamos ver de novo no cantinho bola venenosa em Telmo tinha endereço tinha endereço certo muito bem o goleiro Morales muito atento é a especialidade da Colômbia se não marcar em cima se deixar o Valderrama com liberdade ele enrola todo mundo foi assim que ele trabalhou bem naquela goleada contra o Chile deixar o Valderrama jogar ele fez a festa estamos atingindo a marca de 29 minutos primeiro tempo Equador zero Colômbia zero imagens ao vivo com exclusividade aqui pela Sport TV das eliminatórias da Copa do Mundo da França Copa 98 Valderrama é a chave sul-americana que você acompanha choque de líderes Colômbia e Equador lembramos mais uma vez a Colômbia tem 10 pontos o Equador 9 as duas principais seleções nessa chave sul-americana Argentina com apenas 5 pontos ocupando momentaneamente a quarta posição a gente não pode chegar a 8 hoje caso vence a seleção venezuelana Paraguai e Chile é um jogo importante porque as duas seleções ocupam a quinta posição olha o Morales a bola bateu no travessão sensacional o Leonel Álvares bateu no meio da rua sensacional olha só que varada do Álvares pelo alto quase quase bateu na parte externa do travessão acho que susto levou o Morales então o Alvares que por sinal como o Valderrama joga também na liga americana de futebol é um excelente jogador é desses jogadores volantes cabeça de área que tem técnico que sabe jogar ao derrama na cobrança do capricho bola afastada pelo Gilson chega ali o Ivan o Tado bate nela eu falava que Chile e Paraguai é um jogo muito importante porque ambas as seleções estão na quinta posição com quatro pontos portanto mas o Paraguai tem um jogo a menos o Paraguai estaria tem um jogo a menos do que os outros porque cada rodada essa é a quinta rodada da iluminatória sul-americana cada rodada folga um país que são nove temos quatro jogos a cada rodada tem sempre um de stand-by nesse caso dessa quinta rodada é o Peru São Peruana que fica no by Asprilha aliás o Rincon rolando atrás com o Cerno Asprilha está lá pela esquerda pedindo bola Bermudas bate nela Álvares Lopes tira a bola com categoria rola pela esquerda com o Galeano você vê a marcação ali do Eduardo Hurtado ele rola com o Valderrama a bola sempre passa no pé do Valderrama Rincon Cerna Cabreira mais uma vez a Colômbia vai imprimindo o seu toque de bola seleção com a Torrena vai apertando a marcação Cerna e assim rolando ali vai saindo bem na jogada Guinaga força a bola chega até o Valderrama eu tenho uma admiração especial pelo Cerna um jogador de muita raça de muito combate pela cortada ali de qualquer maneira pelo Carabalho chegando para o Capurro esse é o Montanho Rivera Equador e Colômbia empatam 0 a 0 o primeiro tempo Gilson tentou encarar a marcação do Galeano o Galeano deu duro nele e fez a falta oportunidade da bola ser erguida na área colombiana vamos ver de novo aí Gilson ainda saiu ali para não levar a trombada pior entrou o Galeano com tudo para cima da camisa 7 do Equador o brasileiro naturalizado equatoriano Gilson de Souza Aguinaga vai levantar a bola você vê o braço erguido do juiz o lance de dois toques mais um levantamento a meia altura facilitando para a zaga colombiana que já cortou quem está chegando é o Carabalho que é o último homem da defesa o Asprilha pressiona ele mexe atrás com o Morales que sai da área para jogar com o pé direito tentativa do Delgado Valderrama Leonel Álvares Serna é sempre a mesma jogada sempre com o Cabreira Serna empurra pelo meio com o rim combate para o gol de pé esquerdo Morales olha passamos de 33 minutos Telmo zero Equador zero Colômbia a torcida não gosta a torcida quer mais ação do time do Equador vai aos jogadores porque esperava que o Equador fosse para cima o Equador do Francisco Maturana que aí vemos tem obrigação quase de vencer essa partida em casa se quiser ficar entre os líderes se quiser se colocar para a Copa do Mundo da França um empate não seria nada bom para o Equador e por outro lado o empate seria muito bom para a Colômbia e por isso que a Colômbia vai levando o jogo em banho-maria vai trocando bola levando de mansinho para ver se deixa pelo menos a decisão para o segundo tempo logo mais ao vivo campeonato brasileiro Grêmio e Flamengo hoje oito e meia da noite aqui no Sport TV e depois onze e meia você sabe tem Venezuela e Argentina na sequência das eliminatórias da Copa 98 você vai acompanhar conosco cruzamento o Mondragón saiu com uma das mãos olha a chance equatoriana a tentativa Eduardo Hurtado por cobertura joga para fora quis fazer gol de craque quis jogar no ângulo o Mondragón saiu saiu de forma esquisita saiu mal do gol o Mondragón aí já vemos a imagem da sequência da jogada depois da saída do Mondragón Hurtado não tinha muito o que fazer ele podia até tentar cruzar podia rolar no meio ali para o justo tentou bater para o gol e aí jogou para fora até um bom momento para o Equador o Delgado pedia a bola acho que o Hurtado foi fominha ele poderia tentar alçar a bola na cabeça do companheiro que estava muito bem colocado lateral para a equipe equatoriana cobrança do Capurro olha o Hurtado dá o bote ali do Cabreira chega do Rivera tento o passe a bola acaba escapulindo Álvares fez o corte briga do Asprilho e a bola vem com o Valderrama tem que empurrar na frente mata no peito o Tenório Aguinaga aí o Aguinaga marcação do Alice Zabal em cima dele descola o passe com o Gilson na frente Delgado tentava sai o Mondragon e afastou Tenório de novo de cabeça esse é o Carabaghi Rivera vem a seleção equatoriana passamos de 36 minutos primeiro tempo permanece 0x0 Capurro e a falta em cima do Eduardo Hurtado vai ter cartão amarelo para o Cabreira agora Telmo pegou na canela é terceiro cartão amarelo da partida segundo para a Colômbia falta desleal poderia levar até o vermelho veja que ele vai de sola no tornozelo do adversário muita deslealdade do número 13 Cabreira agora o Equador melhora força um pouco mais o jogo partida cresce bastante tentativa a bola chegando até o Mondragon eu tenho uma não estou aqui para opinar pelo amor de Deus a opinião tem que ser até do Telmo estou aqui para narrar jogo mas acho que o Carrinho tem que ser abolido do futebol né Telmo isso aí não foi nem Carrinho isso aí foi uma agressão mesmo porque ele entrou de uma forma violentíssima foi quase uma voadora voadora rasteira porque ele deu um salto lá de trás acertou o tornozelo do adversário de uma forma totalmente desleal falta marcado o árbitro argentino Horácio Elizondo pede calma é uma falta favorável a CDC com a turiana ela não é bem frontal é mais para o lado direito mas o Aguinaga vai fazer a cobrança quando o Aguinaga a bola é erguida passa por todo mundo mais uma bola que passeou pela área colombiana e não chegou para ninguém vamos ver de novo a cobrança do Aguinaga o Gilson ali quase quase aí o Farid Mondragon Asprilha a bola não chega até o Asprilha nem o Aristizaba eles estão sumidos de jogo Gilson Capurro como é que você está vendo agora temos 38 0 a 0 Equador um pouco melhor força o ritmo nesse finalzinho de primeiro tempo para ver se consegue o seu gol mas tem que tomar cuidado com a rapidez dos contra-ataques da Colômbia Ivan Hurtado esse é o Rivera Aguinaga essa bola tem que passar no 10 da Colômbia também tem que passar no 10 do Equador o Valderrama de um lado e o Aguinaga do outro são os dois principais articuladores das jogadas de Colômbia e Equador bola afastada muito mal pelo Montanho e apenas lateral para a seleção colombiana agora não chega ninguém ali a seleção colombiana não tem pressa nenhuma assim e a torcida com toda razão vai que coisa horrorosa fez o Montanho a segunda vai no Montanho camisa 14 da seleção equatoriana a cobrança do Galeano Valderrama de novo o Galeano mais uma vez o Carlos Valderrama tentativa do Aristizaba no meio corte foi do Carabalho Capurro tentou descolar o lançamento o Cabreiro entrou de cabeça Rincon Cerna atravessa até o Galeano Hugo Galeano Colômbia vai trocando passes e estamos chegando a 40 minutos de jogo no primeiro tempo vamos entrar nos 5 minutos finais permanece 0 a 0 primeira fase bola cortada pelo Tenório tenta engrenar o passe chegou até o Delgado hurtado o corte foi do Leonel Álvares cerna da dura em cima do Gilson a bola acaba saindo o último toque foi do Gilson por isso o lateral colombiano Superliga masculina de vôlei jogos exclusivos ao vivo a partir do dia 19 aqui no Sport TV esta é a sétima partida entre Equador e Colômbia valendo por eliminatória de Copa do Mundo nas outras seis anteriores duas vitórias do Equador uma vitória holanduana e três empates Leonel Álvares esse é o Lopes o derrama acabou dando um passe um presente ali para o Delgado hurtado Gilson bate de peito Lopes bate de chapa a bola ganha muito altura não ganha distância Rincon amaceou com categoria quem sabe sabe essa matada do Rincon é bom que se chame atenção garotada que está em casa para aprender a matar uma bola às vezes a beleza do futebol está nesses pequenos detalhes é verdade Aguinaga faz o cruzamento bom dragão que que é isso bom dragão ele saiu para catar a bola no meio do caminho acho que ele resolveu dar um tapa quase quase Mondragon segunda saída falsa do Mondragon aí o derrama reclama com ele e a torcida se anima está aí o capurro capitão equatoriano lançamento para a grande área Mondragon fica só observando hurtado geralinho as brilhas para ajudar o que está vindo com o farido Mondragon então está se assustando o goleiro colombiano ele não está bem um goleiro que normalmente sai muito bem do gol tem firmeza nas bolas altas já falhou duas vezes quase dois metros de altura o Mondragon você vê ele olha e a cobrança do lateral para o Rivera Carabalhi Ivan Hurtado Capurro voa de cabeça o Cabreira já fez o corte Carabalho olha o chute agora sim deu um tapa na bola jogou para fora quase quase Delgado uma bola colocada pelo Carabalho Hurtado ajeitou Delgado mandou uma bala olha só Hurtado ajeita Delgado manda uma bala e o Mondragon faz a melhor defesa do jogo aos 42 a melhor chance do Equador Sétimo escanteio para a seleção com a Torino no primeiro tempo Aguinaga na cobrança bola passando ali pela zaga afastada pelo Álvares Capurro aí isolou foi a jogada mais bonita da partida até aqui um belíssimo chute uma grande defesa do Mondragon se não estava bem nas saídas de gol veja a bola ainda desvia no Lopes esse foi o detalhe que a gente pode perceber agora um grau de dificuldade muito maior ela tinha uma trajetória o goleiro saiu para uma trajetória de repente ela tocou no joelho do Lopes e mudou totalmente grande defesa do Farid Mondragon é um excelente goleiro um dos sem dúvida alguma um dos melhores da América do Sul já passamos de 43 quase não tivemos paralisações vamos ver se o árbitro vai encerrar os 45 ou se vai dar algum acréscimo olha a insistência ali do Asprilha tomou a bola Arice Zama o inventário escorregou a bola chega para o Serna pode até bater para o gol bateu Morales a bola estava fraquinha a rigor apenas aquele chute do Valderrama a única chance da seleção colombiana durante todo esse primeiro tempo né Telmo é isso aí o Colômbia quase não tentou se limitou a troca de passe e o Equador por seu lado também acertou apenas aquele chute desse chute a poucos minutos do Delgado foi o único chute que o Equador também acertou no gol Equador e Colômbia empatam 0 a 0 Rincon Cabreira Rincon insiste o Cabreira também o corte foi do Hurtado a bola tocada pelo Capurro Gilson de novo Hurtado Asprilha marca ele vira inverte o jogo chama o Rivera faz a matada o Aguinaga estava próximo marcado pelo Alice Zama fica todo enrolado ali o Rivera com o Aguinaga a roubada do Alice Zama com o Valderrama Colômbia vem na velocidade também é uma arma mortal mas o passo do Valderrama foi direto pela linha de lateral está sentindo o Aguinaga pelo jeito acabou o primeiro é o árbitro dá por encerrada o primeiro tempo zero Equador zero Colômbia Telmo faz uma análise rápida do que você viu aí entre 0 a 0 Equador e Colômbia um bom toque de bola da Colômbia que levou o jogo da maneira que quis nesse primeiro tempo e o Equador a presença do Djalminha também na seleção o Marcelinho Colioca não vai porque está contundido mas também estava convocado como é que você viu essa convocação como é que você está vendo esse amistoso do Brasil contra a Lituânia Telmo o Brasil vai alinhar um timaço contra a Lituânia e só a convocação deixando fora vários jogadores consagrados que ficaram no futebol europeu a convocação só mostra o potencial do time brasileiro só mostra a qualidade dos jogadores que o Zagallo tem na mão vai poder formar um ataque talvez com Edmundo e Ronaldinho colocar o Djalminha no meio campo o que mais pode um treinador desejar com esses três no time as outras posições você pode colocar oito jogadores quaisquer nós temos uma safa de jogadores excepcionais excelente aquela história o Brasil desde já já é o candidato mais forte ao título mundial de 98 só se cometerem algum algum assalto a mão armada ou então caso que aconteça uma zebra como esta da Nigéria na Olimpíada é que o Brasil não chegará pelo menos a final da Copa do Mundo se for comparar a qualidade de jogadores qualidade de futebol e o imenso número de craques que tem o time brasileiro com os outros não dá nem para a saída a gente conversava aqui na redação do Sport TV e falávamos sobre justamente os jogadores jovens quer dizer o Brasil tem uma safa até o ano 2002 com certeza absoluta até a Copa de 2002 tem uma safa excepcional de jogadores é lógico que eu sempre gosto de destacar que o tetracampeonato foi uma serviu assim como um marco porque essa vitória do Brasil é que propiciou é que fez com que se voltasse a jogar com muita habilidade que muitos jogadores despontassem que muitos jogadores passassem a valorizar outra vez aquele futebol arte não foi por acaso que isso aconteceu logo após o tetracampeonato você vê a geração do tetra o time que foi para lá era um time sem grandes atrações individuais apenas era um time que teve dificuldades até para formar um meio campo de habilidade tanto teve jogado de uma forma muito mais esquemática e depois daquela conquista parece que a primavera as flores voltaram a brotar nos gramados brasileiros é isso aí vamos para o segundo tempo Equador e Colômbia saída da seleção colombiana que joga de azul você que está ligando conosco agora você que sintonizou agora estamos ao vivo e com exclusividade aqui pelo Sport TV com imagens do estádio Atualpa de Quito capacidade para 42 mil pessoas todos os ingressos vendidos e sem dúvida nenhuma a torcida equatoriana confiando demais numa vitória da sua seleção até agora Equador e Colômbia empatam 0 a 0 a bola vai rolar para o segundo tempo você vê o Asprilha número 11 você vê ali o Aristizabal de frente também o Fred Rincon um pouco mais atrás aí o Leonel Álvares que deu um chute sensacional no primeiro tempo conversando com o argentino Horácio Elizondo como é que foi a atuação do argentino no primeiro tempo Thelma? Boa, boa e teve problemas numa certa altura por volta da metade do primeiro tempo os jogadores começaram a participar de lanches um tanto violento mas ele soube controlar e é um excelente árbitro que ele vai levar bem a sua partida até o final vamos para os 45 minutos finais e a chave sul-americana eliminatórias da Copa do Mundo 98 aqui pelo Sport TV levantou demais ali o Péu Gueliana está o árbitro marcando um lance para dois toques Carabalho bate na bola Rivera marcação do Álvares Gilson Álvares está bem demais do jogo bola chegando pro Capurro corte de cabeça ali por parte do Galeano está aí de novo está aí de novo o Galeano Carabalho toma a bola dele Ivan Hurtado movimentos iniciais do segundo tempo Alex Sagnaga Cabreira próximo Serna também último toque do baixinho Serna lateral para a seleção e com a turina lá pela ponta esquerda de ataque está o Capurro capitão do time confirmando a Croácia venceu a Bósnia por 4 a 1 Portugal venceu a Albânia 3 a 0 o Bielo Russo empatou com o Letônia 1 a 1 e ontem na chave sul-americana Uruguai venceu a Bolívia 1 a 0 gol de Penha contra cobrança do Capurro logo mais temos Paraguai e Chile olha o Mondragão o que o Mondragão arrumou o que o Mondragão foi fazer ali saiu de forma estabanada outra vez e o Capurro perdeu uma excelente chance de erguer a bola na área o hábito argentino vai chegar perto do goleiro colombiano Mondragão aí uma imagem do banco da seleção colombiana aí o Maturana sentado ali a seleção equatoriana também sendo mostrado no seu banco de reservas o Cabreira vai para a cobrança tudo ok já com o Mondragão eu dizia hoje temos Paraguai e Chile logo mais Venezuela e Argentina que você vai acompanhar aqui a partir de 11h30 da noite vamos ver por outro ângulo saiu tudo confuso o Mondragão o Delgado empurrou ele ficou ali com a cabeça no meio das pernas do Delgado passa errado o Cabreira agradece joga com Serna o Álvaro está por ali não prefere a bola mais aberta até o Galeano bola tocada pelo Rincón veio com o Leonel Álvares Serna hurtado próximo o Delgado também ele abre com o Cabreira a seleção colombiana volta do mesmo modo volta tocando a bola de forma tranquila lateral para o Alex Aguinaga fazendo a cobrança e a Lituânia que virá jogar contra o Brasil no Amistós do dia 16 em Teresina acaba de vencer Liechtenstein por 2x1 portanto mais um jogo pelas eliminatórias da Copa da França Asprilha aí vacilou Asprilha o Carabalho tomou dele e aí quem vacilou foi o Gilson Valderrama Aristizaba o Valderrama de novo a bola empurrada até o Aristizaba na grande área tentou a bola foi cortada a Rincón limpou para cima do Morales o Achins colombiano corte bola pela linha de fundo Rincón limpou bateu para o gol a bola foi na rede mas pelo lado de fora e o árbitro está mandando ali a maca tem jogador caído tem jogador sentindo olha só de novo o Alice Zabal junto ali com o Montanho a limpada de bola do Rincón muito consciente o Rincón acabou chocando e a bola tocando ainda por último jogador do Equador por isso é córnea para a seleção colombiana e o sinal que o Rincón fez para o Asprila é que ele tentou passar ele fez o sinal com a mão de que tentou meter uma curva na bola para colocar o Asprila embaixo dos paus com o gol feito não conseguiu veja lá Asprila vem chegando olha me parece o lado esquerdo olha o Rincón limpa a bola do goleiro e tenta meter um efeito na bola para o Asprila só que a bola a bola bate no bate no lateral esquerdo do Capurro e vai a escanteio aí problemas para o São Paulo problemas para o Parreira que Aristizabal sai machucado e sai na marca jogadores equatorianos no aquecimento você vê ao fundo o Aristizabal que sai sentindo uma dor nas costas o Valderrama vai para a cobrança mas colocaram ali o Aristizabal em uma posição que não dá para o Valderrama cobrar ele pede ali que os maqueiros tirem dali o Valderrama vai para a cobrança policiais ali próximos para proteger a cobrança do Valderrama muitos objetos sendo atirados por parte dos torcedores em Quito ali em direção principalmente nas cobranças de córner e laterais e a bola vai saindo tranquilamente vai para o Morales fazer a reposição logo mais campeonato brasileiro Grêmio e Flamengo ao vivo hoje oito e meia da noite aqui no Sport TV Alex Aguinaga bola na frente tentativa um chute bom Dragon pegou bate na bola joga para fora Delgado de novo praticamente de prima matou e girou e o Mondragão de ponta de dedo evita o primeiro gol equatoriano aos 6 minutos e 25 do tempo boa jogada do Equador chute espetacular do Delgado olha a cobrança o toque de cabeça do Tenor e a bola vai apenas pela linha de fundo bom momento para o Equador Telmo é e outra excelente defesa do Mondragão que está mal nas saídas de gol mas embaixo dos paus embaixo guardando a sua meta é um fenômeno esse goleiro vão repetir de novo ainda bem veja só que defesa dificílima e como ele se adiantou para fechar o ângulo se fica embaixo ele não pega Aguinaga experimentando de longe a partir do dia 19 aqui no Sport TV jogos exclusivos você acompanha a Superliga masculino de vôlei sempre ao vivo bom tocado pelo Lopes para o Álvares esse é o Serna não estava ali do lado ele preferiu o Valderrama levantou demais o pé está valendo a jogada olha a bicicleta o Álvares acabou marcando falta do jogador colombiano você não tem que conseguir entender empurrou marcou um empurrão Gilson para o Aguinaga marcação do Serna o Aguinaga tenta se livrar tocou na frente procurava hurtado o Gilson bate de cabeça no pé do Rincón agradece e sai jogando toque errado também bola volta para o Rivera cruzamento na grande área emendada de primeiro toque de Delgado pela linha de fundo hurtado e Delgado com o Rivera fazendo o cruzamento mais uma vez a bola na cara do Mondragão Telmo o escanteio foi o Lopes que afasta o Lopes salva o gol veja só cruzamento Lopes consegue se antecipar e salva coloca para o escanteio Aguinaga vai para a cobrança é o oitavo escanteio olha o Aguinaga cobrando Mondragão ponta de dedo agora sai Rincón para o jogo tenta sair em velocidade Valderrama o caído Aristizaba que já voltou para o campo Aguinaga bate na bola ela sai o tempo estava nublado o sol agora volta estado de Quito com capacidade para 42 mil pessoas totalmente lotado Serna Equador e Colômbia empatam 0 a 0 estamos chegando a 9 minutos no segundo tempo ela muito aberta o Cabreira correu bateu na bola ela não saiu não vai chegando para o Morales tranquilamente ele faz a defesa Free Jazz exclusivo amanhã a partir das 9 e meia da noite no Multishow Rivera Gilson com Serna na marcação esse é o Eduardo Hurtado ele briga com Galeano a bola acaba saindo Carabalho ia para a cobrança de lateral preferiu deixar ali para o Rivera quem está mal esse Gilson número 7 do Equador não acerta nada por sinal ele e o Aguinaga estão muito mal Valderrama Rincón briga Alvarez bola na frente com o Asprilha faz grande jogada tenta se livrar Montanho pisou na bola falou em mim e tomou do Asprilha e vai Hurtado a torcida acorda do Equador Rivera Valderrama faz a marcação pra dar dura dura do Valderrama não vai dar nem amarelo entrou no joelho Rivera se levanta o Brancelio falta para a seleção e com a Torina está aí o Mondragon ela levantada na grande área passou por todo mundo não passou pelo Cabreira deu uma cabeçada agora deu a segunda a Guinaga cruzamento tomou um dragão ficou com ela Telmo passamos de 10 agora 11 minutos segundo tempo o jogo bem mais movimentado nesse segundo tempo o Equador forçando pressionando mais quer buscar a vitória que o transformará no líder da eliminatória sul-americana e deixará numa excelente condição já o final desta quinta rodada Valderrama Lopes esse é o Tenório Gilson briga com Álvares o Aguinaga briga ali também pela bola o toque foi do Serna mas chega para o capitão equatoriano Capurro de novo a Guinaga vem fazer a jogada pela esquerda agora a marcação do Cabreira a marcação do Serna também tomou dele esse baixinho enjoado o Serna Alice Zabal faz boa jogada em cima do Montanho a bola acabou batendo no próprio Montanho sobou para o Invertado de cabeça Montanho agora de forma rasteira lança para o Carabalho Asplina estava ali doido para tomar dele Tenório Rivera se apresenta Carabalho na frente o Rengon faz a marcação Rivera prende e domina joga lá pela esquerda descida era para o Capurro Capurro já passou aqui está chegando o Aguinaga agora sim está voltando o Capurro Ivan Hurtado o Aguinaga de novo permanece 0x0 Equador e Colômbia eliminatórias da Copa do Mundo da França Copa 98 Rivera batando o peito o Delgado o Hurtado estava ali próximo também pedindo bola cortada pelo Cabreira Valderrama usou o braço nitidamente esse Valderrama é uma figuraça ainda reclamou não gostou não olha o Delgado não tinha ângulo nenhum tentou bater para o gol a bola acabando tocando por último no Álvares por isso é mais um escanteio é o nono escanteio contra nenhum a favor da Colômbia em escanteio os 9x0 para o Equador o Aguinaga está desinteressado mesmo ele vai chegando ali de forma amorosa lenta ela levou vai da torcida por causa disso olha o Aguinaga cruzamento o Mondragão falhou Gilson toca de cabeça para fora perde uma chance de ouro a seleção equatoriana na falha do Mondragão que saiu e não deu na bola terceira vez que o Mondragão sai mal se complica nas bolas altas sobre a área e Gilson isso é gol que se perca ficou sozinho e cabeçou muito mal era para colocar o Equador na frente Gilson a bola passou pelo Mondragão ele tocou de cabeça e jogou para fora insiste o Equador melhor no Bermudas Bermudas que é jogador lá do Paulo Altoório do Benfica bola cortada chegou para o Ivan Hurtado atingimos atingimos os 14 minutos do segundo tempo Hurtado vai embora a Rivera Delgado pede a chegada do Hurtado Mondragão saiu e abafou com os pés boa intervenção do goleiro colombiano na frente do Eduardo Hurtado que por um lado comete falhas por outro mostra coragem arrojo nesse lance vamos ter duas alterações vem o Lozano e vem também o De Avila olha a cobrança do Aguinago décimo córnea olha a saída do Mondragão mais uma vez errada Hurtado girou Capurro Aristizabon tomou é a quarta saída equivocada do Mondragão vamos ter mexido a dupla por parte do Hernandario Gomes Lozano e De Avila De Avila que faz a jogada característica pela ponta direita até ela olha a frente chegada do Hurtado o Bermudas briga com ele o Hurtado domina Bermudas vai lá para tomar se bem que no jogo contra o Chile ele entrou também no segundo tempo foi jogar pelo lado esquerdo vamos ver como o Hernandario Gomes vai colocar o De Avila agora são modificações motivadas especialmente pelo estado físico dos jogadores o time colombiano sente a falta de adaptação à altitude não custa repetir que os jogadores da Colômbia atuam todos no exterior tiveram apenas uma semana treinando na altitude e o time do Equador está bem mais acostumado está jogando em casa se preparou muito para essa partida então por isso já começa a dominar se impor fisicamente até no segundo tempo o Gilson o Chico revocou sozinho sozinho não houve nada nada Alvarez ficou com ela Rincon Loçano está ali próximo ao gramado já fazendo aquecimento o De Avila também bola colocada até o Asprilha faz jogada a pessoa em cima do Tenor e foi derrubado falta do Tenor em cima do Asprilha agora sobre esse Gilson número 7 o Brasil poderia ter mandado um jogador um pouquinho melhor lá para o Equador vão sair o Rincon e o Aristizaba vão entrar o Loçano e o De Avila o Renor puxou ali a camisa derrubou o Asprilha se não segura se deixa a fera arrancar a mexida foi certa o Rincon e o Aristizaba foram bem substituídos então essa é a história o Hermandario Gomes deve estar sentindo quais os deve ter conversado com os jogadores e perguntou quem estava melhor quem estava se sentindo em melhores condições e por isso trocou evidentemente por questões por razões de resistência por razões de físicas aí você vê o Bastinho de Avila próximo tal Bermudas e o Obregon também entrou no lugar do Hurtado alteração na seleção equatoriana portanto Afonso Obregon quatro no lugar do Ivan Hurtado número dois olha o Bermudas na cobrança Morales que defesa sensacional um tiro a queima roupa uma bomba do Bermudas o Morales defendeu e caiu dentro do gol vê de novo uma bomba defendida pelo goleiro Morales primeiro escanteio aliás é o segundo agora o Valderrama cobrou um agora mesmo é o segundo escanteio para a seleção colombiana é a chave sul-americana Equador empata com a Colômbia zero a zero e olha só os os guardas ali atrás com o escudo defendendo o Valderrama bola erguida passou por todo mundo está chegando para o Loçano não deu para ele não correu demais a torcida equatoriana só está querendo mostrar ao mundo que o país é um grande produtor de frutas então está jogando laranjas maçãs peras etc e tal produtos de excelente qualidade devidamente consumidos também não tem nenhuma intenção de acertar o Valderrama imagino bola chegando para o Caravalle mexeu a Colômbia mexeu também a seleção equatoriana é bom a Colômbia tirou os dois brasileiros Rincón e o Aristizábal Vanderlei Luxemburgo Parreira que devem estar gostando das modificações agradecem Serna Valderrama Cabreira o Loçano está próximo Cabreira prende empurra na frente para o Valderrama também prende o Mondragão está ali pé aliás o Montenho está próximo dele vai tocar pelo Valderrama acabou saindo o Caravalle bate na bola é o Rivera Gilson por baixo a falta por trás pede desculpas rapidamente ali o Leonel Álvares ele não tem cartão amarelo ainda o árbitro também não vai dar se limita a distância a posicionar a bola famosa tesoura pedido de desculpas não atenua em nada o Leonel Álvares é um jogador que eu gostaria de ver em ação em algum clube brasileiro bom jogador Rivera na cobrança Lossano Aguinaga abriga Lossano ainda de novo está aí o Álvares bola correu demais o Rivera faz boa jogada lateral direito do Flamengo perde bora Paulo Lossano Valderrama agora a velocidade do Asprilha não muito comprida para o Morales 20 minutos agora 21 segundo tempo Equador empata com a Colômbia 0 a 0 logo mais tem Grêmio e Flamengo ao vivo hoje 8h30 da noite aqui no Sport TV Campeonato Brasileiro e a torcida do Flamengo naquela expectativa haverá outro 4 a 1 pois é os dois placares da 8 a 2 somando 4 a 1 do São Paulo 4 a 1 do Vasco Campeonato Brasileiro olha o De Ávila se metendo quase ele aprende com o De Ávila vai marcar o toque Morales pega em dois tempos no primeiro toque na bola o De Ávila quase marca o baixinho é impossível esse baixinho colombiano olha só se meteu no meio da zaga e o Morales em dois tempos fez a defesa bom momento para a Colômbia mostrou que mexeu bem no time o Hernando ali e o Gomes conseguiu essa jogada de velocidade o que ele faz percebeu que o Equador está subindo o Equador está pressionando então ele consegue essa jogada de velocidade com o De Ávila o De Ávila que por sinal também joga no futebol americano aí o Hernando Dario Gomes como sempre de calça de agasalho e camisa polo é um que não prima pela elegância em compensação o que o time dele joga elegante dentro de campo é verdade ele só não copiou em elegância o Maturana né o Maturana fora de sério está entre os dez técnicos mais elegantes do mundo talvez Francisco com o Patio Maturana aí o De Ávila prende o Lozano falta foi do camisa número quatro que entrou agora o Obregão Afonso Obregão Cerna Lozano cerna tenta com o Asprilha agora com o De Ávila tentou bater para o gol Morales foi nela o Montanho foi quem tocou por último mas acabou batendo no Montanho por isso escanteio é o terceiro para a seleção colombiana tem dez a seleção equatoriana a bola vai serguida na área do Morales olha só dá uma olhada ali nos guardas os escudos os bagaços de laranja que vão voando das arquibancadas até ali onde está colocado o Valderrama Álvarez Asprilha correu demais tentou evitar valeu pelo esforço Faustino Asprilha o Morales logo mais onze e meia da noite você acompanha mais um jogo pelas eliminatórias chave sul-americana para a Copa 98 Venezuela e Argentina aqui pelo Sport TV temos vinte e quatro minutos zero a zero o Panorama é o mesmo bem melhor o jogo nesse segundo tempo jogo bem mais movimentado com muito mais situações de gol e também temos que considerar que os dois goleiros salvaram as pátrias até agora esse jogo só está zero a zero devido a grande atuação dos dois goleiros olha a tentativa para o Lopes para o Lopes e a bola chegando até o Mondragón as nuvas brancas ali o Mondragón está gastando tempo o goleiro colombiano as brilha as brilha toca de cabeça de Ávila tenta ficar com ela deu o bote ali em cima dele o Caraballe joga a bola pela linha de lateral cobrança do Cabreira Lopes Valderrama a bola voltando mais uma vez com o Galeano isso é o Valderrama capitão colombiano com o de Ávila com as brilhas a arbitragem já está parando o Oscar Alac auxiliar número dois temos aí no aquecimento Oswaldo de la Cruz mais uma alteração para a seleção colombiana mais uma alteração da seleção equatoriana alteração para o Francisco Maturana o Serna tomou do Gilson ali com muita facilidade de Ávila com o Asprila marcação dura ali do montanha e o Tenório afastou de qualquer maneira Obregão ele prende ali na frente do Lozano já ultrapassamos os 26 minutos Equador e Colômbia empatam 0 a 0 Rivera de novo o Obregão onde é Ávila e agora tome velocidade o Asprila está em posição legal pode ser agora quem sabe o Dévila perde o Asprila bate para o gol da Colômbia da Colômbia Asprila número 11 numa jogada que é característica dele a bola em velocidade a fuga velocidade e o tiro para o gol a Colômbia larga na frente aos 27 minutos Asprila 1 para a Colômbia 0 para o Equador Telmo um monstro realmente Faustino Asprila olha o Pátio Maturana se desespera mas ele tem parte da culpa por esta pelo surgimento deste jogador ele foi o descobridor o incentivador de Faustino Asprila ele não tinha feito nada no jogo até agora mas ele não passa uma partida inteira sem fazer nada veja numa fase esplendorosa um dos maiores um dos melhores atacantes do mundo no momento teve uma chance e não desperdiçou mandou-lhe uma bomba dali totalmente sem defesa para o goleiro um golaço do Asprila um golaço do Faustino Asprila e por sinal é o goleador das eliminatórias sul-americanas esse é o décimo gol marcado pela Colômbia o quinto do Faustino Asprila portanto tem 50% dos gols colombianos até agora mas que golaço é uma jogada característica essa arrancada dele uma rapidez uma precisão do chute impressionante e deu certo a substituição do Hernandaril Gomes colocou o De Ávila para puxar esse contra-ataque e o De Ávila habilidoso como ele só habilitou o Asprila e agora aos 28 minutos o Equador tem que sair para o jogo joga em casa a Colômbia com esse resultado chegaria a 13 e o Equador ficaria com 9 quer dizer o Equador tem que sair para o jogo agora vai ficar excelente o jogo nesses últimos minutos ia colocar o De La Cruz agora quem está ali no aquecimento é o Fernandes Angel Fernandes mudou de ideia o Francisco Maturana a Colômbia vence 1 a 0 estamos quase nos 30 minutos 29 e meio já passamos é uma falta favorável a seleção Equatoriana confirmando confirmando a Croácia venceu a Bosta por 4 a 1 Portugal venceu a Albânia 3 a 0 Belo Rússia venceu a Letônia 1 a 1 jogos todos pela chave europeia sai o Gilson e sai vaiado faço mais uma vez um apelo aos clubes brasileiros aos jogadores brasileiros de meio campo será que não tem um jogador um pouquinho melhor querendo se habilitar e jogar na seleção do Equador cobrança do Aguinaga a bola chega tranquilamente até a mão do Mondragón e agora a Colômbia vai gastar todo o tempo do mundo já estava gastando muito fraco o Gilson bem substituído e acho que outro que o Pátio Maturana poderia substituir é o Aguinaga o Aguinaga que não está jogando nada até rima hoje dá até rima para ele Galiano Alderrama o Bregão da Dona em cima dele a bola volta com o Álvarez esse está jogando um partidaço o Leonel Álvarez Bermuda despede ele toca para trás com o López Colômbia vence 1 a 0 de Ávila Tenório por ali a bola deu dois quiques o Tenório acompanhou chutou de qualquer malira pegou mal na bola acabou jogando fraquinha fraquinha pela linha de lateral aí o Fernandes que entra para saída do Gilson Angel Fernandes segunda alteração do técnico Francisco Maturana não vai ser pressa nenhuma ali o Galeano os jogadores jogadores vão à loucura Valderrama toca na bola Galeano toca no meio de Ávila na grande área já saiu corte de qualquer maneira ele do Caraballe bola volta com o Serna volta com o Valderrama agora Colômbia vai girando a bola até a lateral direita com o Cabreira Zé Quatoriano nos aperta a bola chega para o Lozano Serna o Lozano também é um jogador muito giguio um jogador muito técnico elegante parece que joga de fraque veja só como é a elegância dele é um estilista ainda bem que o Fernandes Dario Gomes colocou o Lozano no jogo porque é um jogador que me agrada muito ver em ação ele que é reserva imediato do Rincón quando o Rincón não joga não pode jogar o Palmeiras não libera o Lozano está ali Caraballe 32 você acredita no poder de recuperação da seleção com a Torrena Téo? sem dúvida está jogando em casa tem o apoio da torcida agora também acredito muito no contra-ataque da Colômbia portanto o jogo está absolutamente aberto absolutamente sem definição ainda faltando pouco menos de 15 minutos para o encerramento é o Mondragón que vai sem pressa vai gastando tempo gastando a bola o Mondragón a Colômbia vence 1 a 0 logo mais tem Grêmio e Flamengo hoje ao vivo 8 e meia da noite campeonato brasileiro e depois 11 e meia Venezuela e Argentina eliminatórias da Copa 98 aqui no Sport TV mais uma vez a imagem geral do banco da Colômbia do banco tranquilo do outro lado o Maturana está meio preocupado vamos chegando para o Morales é e os dois treinadores o Hernan Dario Gomes que foi auxiliar técnico do Maturana são amicíssimos eles se telefonam quase que mantém contato quase toda semana e são grandes amigos Delgado o pregão está ali próximo o Delgado prende demais o Obregon tem o Cerna ali na marcação o que é isso isolou era para o Aguinaga o Aguinaga também não está muito afim a bola sai pela linha de lateral e o Cabreira vai chegando ali Valderrama procurava o Asprilha olha a bola a bola na frente o Mondragon a grande olha a bola é dele Cabreira Loçano 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 pelas eliminatório pelas eliminatórias o resultado o resultado o resultado até é surpreendente na seleção israelense não é das mais fortes joga pelo guto europeu Israel que tirou começou a desgraça da França no último antes do último mundial Israel que venceu a França no Parque dos Príncipes por 3 a 2 é um time sempre muito perigoso no último minuto de jogo a Colômbia é dona do jogo a essa altura Loçano Asprilha com De Ávila com o Tenório bateu de pé esquerdo me dá a impressão também que os jogadores e o Equatorismo sentiram demais o gol se abateram psicologicamente e a Colômbia agora toma conta do jogo se deixar eles batem o recorde mundial de passes trocados numa partida só Galiano faz o cruzamento e o Morales vai lá pegar já passamos de 35 minutos segundo tempo a Colômbia vence 1 a 0 o gol dele Faustino Asprilha aos 27 o Aguinaga sumiu do jogo ele foi se colocar lá na ponta esquerda pra ninguém lembrar dele ele reclama pra caramba ele tem uma moral muito elevada pro futebolzinho que ele joga ele tem até uma boa técnica mas dentro de campo ele se omite é um jogador que eu não ele tem uma moral bárbara no Equador é considerado um dos melhores jogadores do país mas nunca mostra isso dentro de campo é o lateral direito do Flamengo da seleção equatoriana o Rivera que tem jogado mais bola na seleção equatoriana do que no Flamengo né Telmo se ele jogar isso aí no Flamengo tá muito bom pois é cruzamento tomou um dragão só olhou a bola passou por trás do goleiro colombiano é a chave sul-americana eliminatórias da Copa do Mundo 98 Equador e Colômbia por enquanto Colômbia 1 a 0 estamos com imagens ao vivo e com exclusividade do estádio Atahualpa de Quito é um detalhe de pertinho o Mondragón levanta o braço orienta que vai chutar a frente uma formação de nuvens bem cinzentas bem pesadas mas agora a gente já vê alguns abertos alguns claros de céu azul portanto não temos aí possibilidade de chuva Bermúdez faz o corte o Álvares tenta maciar bola chega ali para o Galeano mata no peito com categoria com estilo Valderrama prende a bola toca algum Galeano Valderrama tem uma experiência tem um controle de bola impressionante esse Valderrama Tenório faz o corte agora a falta do Galeano a falta em cima do Fernandes está colocado o Aguinaga a gente está revendo já o momento da falta está o Aguinaga até agora ninguém se posiciona agora assim o De Ávila Valderrama e o Álvares os três ali para fazer a barreira do Mondragón muita demora na cobrança já passamos de 38 De Ávila aí atrasou o Mondragón agradece atrasou o De Ávila bateu de chapa na bola Aguinaga fez uma cobrança ridícula se é para fazer isso por que não deixa para outro jogador caiu o Mondragón está fazendo toda a cera do mundo o Mondragón ali não é cera a bola estava em jogo os jogadores do Equador é que deveriam ir lá tentar roubar a bola dele ele deixou a bola e depois executou o chute quando alguém se aproximou é para ver como o time do Equador realmente se abateu com o gol colombiano olha o derrama de Ávila briga do Ebregon a bola foi tocada pelo Montanho esse é o Ángel Fernandes tenta prender na frente do Cerno o Lozano acompanha o Fernandes prende e tenta inverter a jogada para o Rivera para quem vamos ter a cobrança de lateral por parte da seleção colombiana você vê a chegada do Galeano nessa câmera colocada ao nível do gramado tem uma bela imagem dos arredores do estádio Atahualpa em Quito Lozano esse é o Álvares de Ávila Valderrama estamos a 39 minutos do segundo tempo já estamos com 39 o Galeano rola atrás com o Lopes quer saber de brincadeira bate na bola de qualquer maneira toca com o Cabreira bom jogador também esse Lopes zagueiro de área Cerna olha o Valderrama vai em jogada tentativa com o Aspilha pode bater para o gol ele apenas toca a bola para o Morales ele perdeu ali o pique da jogada acabou não tendo condições de chute o Aspilha Fernandes Cerna duas vezes De Ávila escapou ali da butinada do montanho é o De Ávila Valderrama ele reclama ali com a arbitragem reclama com o companheiro pegaram ele por trás é por isso está sentindo olha ali Cerna inverte passa ali meio no fundo o Galeno entrou de pé esquerdo bateu para o alto passamos de 41 Montanho bate nela Capurro o Equador está encolhido perde por 1 a 0 e joga em casa Rivera De Ávila da dura o Rivera tenta encontrar ali o Hurtado é o Delgado por ali Carabalho Obregon Hurtado toca de primeira Capurro vem chegando de novo o Delgado tenta fazer a limpada tentou clarear a bola chegou até o Aguinaga faz o cruzamento toma um Dragão a bola é passando por ele saiu e depois colocou bem os braços e fez a defesa se confirmar essa vitória Colômbia chegará a 13 pontos em 15 disputados em 5 jogos mantém a liderança fica numa posição excelente dentro da eliminatória sul-americana dificilmente já se com muita antecedência mesmo tendo ainda sabendo que cada turno são 8 jogos que ainda tem metade do primeiro turno todo o segundo turno dificilmente a Colômbia não será um dos quatro países sul-americanos classificados para a Copa da França Copa do Mundo a Copa da França já começou aqui no Sporting Vivo se acompanhando as eliminatórias olha a chegada do Hernando Fernandes último toque foi do Galeano por isso é córnea é o décimo primeiro escanteio para a seleção equatoriana no jogo e até seria bom um golzinho do Equador para ele somar pelo menos um pontinho porque o Equador um país tão simpático jamais disputou uma Copa do Mundo Aguinaga o toque de cabeça no Bermúdez mas que susto quase faz um golaço contra vamos de novo com o Aguinaga estamos com 43 cravados Aguinaga vai para a cobrança bom um dragão deu um tapa na bola último é o meu Caraballe Valderrama Rivera tomou dele a bola somou para o De Ávila não prende o Valderrama com classe categoria ele bota o De Ávila para jogar e agora a bola bateu ali no Argentino Horacio Elizondo sai daí seu juiz está vindo total impedimento Delgado estamos chegando a 44 minutos é o Equador parece entregue só um lance fortuito agora para ocasionar o empate a Colômbia parece dona da situação tem muito mais experiência tem jogadores muito mais categorizados e o Equador mesmo perdendo ele manterá a vice-liderança do grupo da zona sul-americana porque nenhum outro país poderá chegar aos nove pontos nesta quinta rodada então o Francisco Pátio Maturana segue até muito bem colocado nesta luta para levar o Equador pela primeira vez ao Mundial alertado ali na frente do Lopes ele faz um giro a chegada aqui na Agapal de bater para o gol bateu prensado em cima do Galeano não é de todo mal então para o Equador essa derrota em casa você achou o que foi ali o Telmo olha o torcida reclama muito toque parece que a bola bateu na mão seria bom se passasse olha ali mas não houve intenção não houve intenção foi bola na mão o Lopes entrou com o braço posição normal foi bola na mão e agora o Equador vai fazendo um show a parte estou dizendo é de todo mal essa derrota perder em casa nunca é bom perder nunca é bom em casa é pior ainda mas o Equador sabia que estava enfrentando que enfrentou hoje a seleção mais categorizada o melhor time da América do Sul das eliminatórias da América do Sul lógico sem dúvida o melhor time da América do Sul é o Brasil na atualidade e a Colômbia o segundo melhor time ali continua a exposição de frutas frutas da época do Equador vamos ter mais uma demonstração virou quase uma feira aquele canto ali virou um fim de feira podemos dizer assim até o final de feira mas o Equador com seus nove pontos mantém a vice-liderança como classificam quatro países o Equador segue bem na luta e acho que está entre Argentina e Colômbia devem classificar e as outras duas vagas ficarão sem dúvida entre Uruguai Paraguai e Equador O Derramba faz a cobrança a bola rasteira muito mais para o Aguinaga afastar já passamos de 45 já passamos até de 46 já estamos com 1,5 além do tempo ficamos na expectativa do árbitro argentino Horácio Elizondo dar por encerrado o jogo Colômbia vai vencendo 1x0 quem sabe agora Fernandes Hurtado tocou a bola foi afastada ali pelo Leonel Álvaro e Serna completou Lossano toca de prima com as brilhas que já tirou a camisa até para fora do calção Valderrama Serna Lozano de novo Valderrama Colômbia vai trocando passes bola que sai pela linha de lateral a cobrança rapidamente ali para o Capurro demora muito a cobrar o Capurro olha só arriscou de longe e agora deitou em cima da bola suas emoções são os momentos finais de jogo Colômbia vai vencendo o Equador por 1x0 Alvarez 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 de novo com Galeano tá aí o elegante Francisco Maturana e agora sim o argentino Horácio Elizondo dá por encerrado o jogo a Colômbia vence 1x0 gol de Faustino Asprilha aos 27 minutos com esse resultado como já bem disse aqui o Telmo a Colômbia vai a 13 pontos o Equador fica com 9 a Colômbia segue líder segue invicta na chave sul-americana o Equador continua na segunda posição com 9 pontos aí o abraço os jogadores colombianos reconhecimento ao Francisco Pátio Maturana e também ao Faustino Asprilha que salvou ou melhor colocou ainda mais a Colômbia pra frente o abraço do Hernandario Gomes com o Valderrama e os jogadores se confraternizam no final de jogo